Dania Mendes, participante de reality do é confirmada no BBB 23. Dania Mendes foi confirmada no BBB 23, Globo. A participante do reality show mexicano La Casa de Luz Famosos. Irá participar da edição brasileira nos próximos dias. A influenciadora tem quase 3 milhões de seguidores no Instagram, e ficou conhecida por participação em outro reality. O Acapulco Chorda MTV. No programa, a morena não fugiu da briga e uma cena dela jogando uma garrafa de água em uma outra participante viralizou no Twitter. Dania começou a bombar no TIK TOK em 2020, e hoje passou de 4 milhões de seguidores na plataforma. Dania também é apresentadora do programa Luz 40 MX, que aparece em rádios e nas redes sociais. Além disso, ela já apareceu no clipe de mais de Launa, de Maluma. A participante ficará no Brasil por uma semana, enquanto que Alves, última eliminada do BBB 23, ficará no México.